Alfredo, já tá pronto? Pronto. Seis horas e quarenta minutos, então aciona agora o Alfredo Neto, que está nas ruas de Três Lagos e traz pra gente toda a informação aí do setor policial. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Israel, vamos começar amanhã destacando aí um caso bárbaro, cruel, torpe e covarde registrado ontem em Brasilândia. Brasilândia que volta a ser destaque no cenário estadual por crimes cruéis. Dessa vez, uma mulher de trinta e nove anos ficou seis meses em um relacionamento abusivo, sendo mantida refém dentro da residência e espasmem. A pessoa com que ela tinha um relacionamento era um idoso de oitenta anos, que tinha a ajuda do filho a manter essa mulher presa dentro da casa. Vizinhos relataram para a Polícia Civil que ouviam os gritos de socorro após uma sessão de espancamentos, mas ninguém via a mulher no outro dia na rua. Isso começou a chamar a atenção. Seis meses depois, os vizinhos acabaram ficando incomodados com uma sessão de tortura quando essa mulher acabou sofrendo na noite passada. E de manhã, resolveram ligar para a Polícia Civil com medo que a mulher tivesse sido morta dentro da casa. Os policiais foram até o local e começaram a ouvir barulhos dentro do imóvel e então resolveram entrar com medo que alguém tivesse sendo mantido refém dentro da casa ou ferida. No local, os policiais encontraram a mulher de trinta e nove anos dentro de uma casa sem nenhuma condição de habitar alguém na casa por conta da sujeira, do mau cuidado do local. Esta mulher entrou em desespero ao ver os policiais pedindo socorro, pedindo para não ser morta, para ser resgatada e dizendo que o marido dela iria matá-la. Ela conseguiu ali depois se acalmar, passar a identificação do marido e para onde ela estava, que ele tinha acabado de sair da casa. Ele, com o filho, tentou fugir para o estado de São Paulo e a Polícia Militar do estado de São Paulo, avisada, conseguiu fazer uma barreira e prender esse idoso de 80 anos na cidade de Pacaembu, aonde ele recebeu voz de prisão. O idoso estava com um revólver calibre .38, municiado, recebeu voz de prisão junto com o filho e ambos foram levados para a delegacia de Adamantina, aonde eles foram autuados em flagrante por cárcere privado, tortura, também por lesão corporal, ameaça de morte, porte de arma, ilegal e ambos vão cumprir pena no sistema prisional do estado de São Paulo. A vítima, após prestar depoimento, foi levada para o estado de São Paulo, aonde ela é natural e lá ela passou por exame médico e foi levada para a casa de familiares. Agora, Israel, a Polícia Civil trabalha com informações para tentar levantar se essa mulher acabou sendo molestada sexualmente pelo enteado, o filho da vítima, já que esse homem tinha ciência dos crimes de tortura que o pai cometia e ajudava o idoso a manter a mulher presa dentro da casa e impedi-la de pedir socorro, a ameaçando e a espancando, participando diretamente das agressões. Israel.